Adoro seus vídeos, estou com 26 semanas e queria saber com quantas semanas posso estar fazendo o exame morfológico 4D. Uau, que chique! O exame morfológico 4D. Bom, vamos lá. O exame morfológico você faz no primeiro trimestre e no segundo trimestre. No primeiro trimestre é por volta das 11 semanas até 14 semanas. Muito bem, 11 a 14. Agora, se você perdeu esse prazo, você pode estar fazendo o exame morfológico do segundo trimestre, que você vai fazer ali perto das 20 semanas. Das 20 semanas até 24 semanas, no máximo. Bom, espero que seja lindo esse exame morfológico 4D. É lindo, né? Onde você consegue ter essa impressão do rostinho do bebê. Muito emocionante. Que seja maravilhoso esse seu exame, tá bom? Então, faça aí dentro desse prazo e você vai ali obter, não só visualizar ali o bebê, mas é muito importante o exame morfológico porque ele consegue dar com exatidão a formação do bebê, toda a parte morfológica, tá? Do desenvolvimento ali do bebê, dos órgãos. É muito importante e onde até mesmo ele consegue detectar se há algum tipo de má formação, detectar algum tipo de anomalia, tá? Então, é muito importante você realizar. Um beijo!